Agora vamos em frente, Guga, porque nós temos falado bastante aqui no Globo News Internacional ao longo dos últimos tempos e na programação mesmo sobre o futuro de Israel com a chegada de um novo governo e a saída de cena, pelo menos por enquanto, de Benjamin Netanyahu. E foi com essa perspectiva que você foi atrás e conseguiu viabilizar a entrevista exclusiva que eu realizei e que a gente vai ver agora, feita com o único ministro árabe-israelense desse novo governo de Israel. Além da origem árabe, Esaui Frey faz parte do Meretz, que é um partido tradicional da esquerda em Israel. Ele não é de um partido árabe, o que não deixa de ser também um dado interessante. Ocupando a pasta importante da cooperação regional, o principal objetivo de Frey, segundo ele próprio, é aumentar a integração entre árabes e israelenses. Além de retomar também o diálogo de paz com os palestinos, diálogo esse paralisado faz tanto tempo já. Além de celebrar o fato de você ter conseguido esse furo, Guga. Eu registro aqui também um agradecimento especial ao historiador e professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Michel Guermann, do Instituto Brasil-Israel. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a você, Sr. Frey, por conversar com nós na Globo News, na Globo News Internacional. E eu gostaria de começar essa entrevista por perguntar a você sobre a importância de ser o primeiro árabe-israelense da parte da esquerda para se tornar ministro em um governo israeliano. Qual é a importância, a importância histórica da sua posição hoje? Obrigado por estar juntos. Por isso, eu espero que na minha nova posição, eu possa fazer muitas coisas para o meu sector, para o meu país e para o estado e a região. Você só mencionou o fato que levou muitas pessoas por surpresa também, que o Merets Party, uma parte tradicional da esquerda na Israel, está em parte nesta grande coalizão, onde nós temos a direita, alguns dizem que a direita extremamente, mas todas as partes, uma pequena participação do trabalho também, da esquerda e tudo isso. Foi difícil de fazer essa coalizão? Você teve que fazer muitas concessões? Sim, nós sabemos que é diferente. É uma coalizão estranha. Você pode encontrar todas as partes nessa coalizão. Todos nós ganhamos o pato, ganhamos o bom para o nosso estado, para o estado israeliano. Isso é por isso que nós concordamos, que deixamos nos concentrar nos problemas que nós concordamos. Há muitos problemas que nós temos, com a Covid-19, problemas econômicos, problemas sociais, muitos problemas que a esquerda e a esquerda podem encontrar uma maneira de ajudar juntos. Sr. Frey, claro que você diz que você representa, além de tudo, a sua parte, Merets Party, uma parte tradicional da esquerda na Israel, mas você também representa a população árabe e israelí. Nós estamos falando aqui sobre 2,7 milhões de pessoas. Nós vimos recentemente violência por causa do Sheikh Jarad, nós vimos violência na lei e em outras partes na Israel. Como você vê suas posições agora? Isso é um grande desafio para mim, mas o sector árabe, o povo árabe, a minha população em Israel, eles já decidiram que eles querem mudar. Os árabe apoiam a mim e os árabe procuram para começar a mudar. Você não pode fechar a gap entre os juros e os árabe dentro do país em uma coalizão ou em um ano. Os árabe e os juros em Israel agora, nós temos um bom relacionamento, e nós não deixamos esse pequeno grupo, para nos levar em uma situação ruim. Eu espero que nós, no governo, possamos ter mudanças também na região de Jerusalém, em Cheikh Jarrah e na violência, que nós procuramos trazer mudanças. Nós também temos que lembrar que o seu atual presidente o ministro de Jerusalém era em um juros em territórios palestinos. Nós sabemos que as negociações entre Israel e os palestinos estão, basicamente, em uma espécie de trabalho por muito tempo. Agora, nós temos uma espécie de esperança, que você vai mudar a mente do Sr. Naftali Bennett em algumas dessas questões? Eu sei que isso não é fácil. É o meu objetivo, como levar os palestinos e os palestinos, os palestinos e os palestinos, na parte econômica, para ser juntos. nós temos que encontrar a fórmula de como trazer soluções para ser boas para os israelenses e boas para os palestinos. Por isso, nós acreditamos que a solução de dois estados, para os juros e para os alas, é a melhor solução. Isso vai dar uma determinada própria para todos eles. Então, quando você olha ao redor do mundo, como você vê a participação de outros atores? Primeiro, os Estados Unidos do governo Joe Biden, mas também do governo de Irã, do governo de Irã e outros parceiros. Tem espaço para outros parceiros que sejam parte nessa coalizão internacional, para ajudar a trazer paz para Israel? Sobre o Irã, o problema do Irã não é nosso problema do Israel. Isso deve ser um problema do todo o mundo. Se os Irãs querem ser um núcleo, para destruir a guerra para as coisas ruins, isso é um problema do todo o mundo. Eu espero que todos os carregadores aqui sejam para dar essa região para ser quieta. as primeiras coisas que devemos fazer, como começar a paz em negociação e a paz com o lado palestino. Porque o lado palestino é a porta para toda a região. Isso é por isso que eu espero que o novo presidente da U.S. vai ter mais atividade em essas coisas, porque ele é um jogador muito importante na região. Do you think that an independent actor has some place and some role to play also in this negotiation with the Israeli state? The U.S.A. and the Palestinian and the Israeli, they are the main characters in the area. The Palestinian Authority, for me, there is the man, there is the formal government that I speak with. I hope that they will have one address to Hamas and Fatah will be joined together to have one address for negotiation. I hope the Palestinians will be democratic and to have one address, one government, one election that will be easy for us to speak about, easy for us how to be more involved and to be more advanced in the Bistok. We briefly spoke about you being in the opposition for so long, and Mr. Bibi Netanyahu... 21 years, 21 years straight. And Mr. Bibi Netanyahu has been in power for so long as well. Now he's in the opposition. Do you believe that he's gonna stay there? What's his future? Because he says that he's gonna come back. Do you believe it? The future of Bibi Netanyahu depends about the success of our government. If we success in our goals, I think there's no chance for Bibi Netanyahu to come back. But if we fall, everything is open. Talking about a subject that is of the uttermost interest for all over the world, the pandemic, COVID-19. Israel has been a reference for all over the world when we talk about COVID-19, about the pandemic. And we know that we're not out of the tunnel. What do you see for the near future? And how can the cooperation with other parties, other countries improve in this fight? For all over the world, COVID-19 will continue with us for many years because it's a fact. We cannot escape from it. It depends on us people, the people in countries, that we should be to hear the instruction of the government and to be a good listener in order to be a good, healthy man. You know, that's why. How do you manage to keep your high spirit, your good humor with all the problems and challenges that you have to face? Surely there is a lot of problems. We will have problems in this government. We will have problems in this government. Surely, surely. We know that, but the interests of all the parties in this government, we should be together because a new election, it will be bad for all of us. In the last meeting with Naftali Bennett, my prime minister, I saw that Naftali, it's not the same man that I know him before, a man who wants to succeed in his new position. Mr. Saif Re, minister of regional cooperation of the Israeli government, thank you very much for talking to Global News International. Hope to see you again, to hear from you as well. Thank you very much. O que é isso?